É o Alassi de Cuiabá, sucesso com a mulherada É de Zé Felipinho, é de Zé Felipinho, é de Zé Felipinho Putaria, man I wanna fuck pussy, o RD veio de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você do puti-fuck português Agora vai ver inglês Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby E fuck, fuck, baby E fuck, fuck, baby I wanna fuck pussy Falando em inglês não é português tu não se ilude Falando em inglês não é português tu não se ilude Pusse em de mim me fuk Fuk, 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 fuk Pusse em de mim me fuk Pusse em de mim me fuk Falando, falando inglês, mas português todo o filão Falando, falando inglês, mas português todo o filão O Felipe Rio é brabo, 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 brabo O Felipe Rio é brabo O Alassê, vambora, 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 vambora É o Alassê de Cuiabá, sucesso com a mulherada É de Zé Felipinho, é de Zé Felipinho, é de Zé Felipinho Putaria, man I wanna fuck pussy, o RD veio de novo I wanna fuck pussy, o RD veio de novo E eu falo pra você do putfuck português Agora vai ver inglês Fuck, 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 baby I wanna fuck pussy, fuck, baby Falando em inglês, mas português todo o não se ilude Falando em inglês, não é português, tu não se ilude O Felipe Rio é brabo, brabo, brabo O Felipe Rio é brabo, o ABC Vambora, 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 vambora